Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade. Eu não tinha ouvido falar ainda dela, mas eu tava pesquisando no Pinterest e vi algumas pessoas usando, algumas blogueiras no exterior, na gringa, né, utilizando. Então, eu decidi trazer aqui pro canal, pode ser que também essa moda pegue aqui no Brasil, não sei, mas eu decidi ensinar aqui no canal, tá? O nome é Bag Strap. O que é Bag Strap, Jéssica? É essas correntinhas aqui, ó, opa, essas correntinhas aqui, ó, que vocês vão colocar na bolsa, tá? Aí, o Instagram que eu peguei é esse daqui, ó, tá? Eu vi esse modelo, achei bonito, então eu decidi trazer pro canal também. Aqui é bolsa pequena, mas você também pode usar em bolsa grande. Aí, eu achei esse daqui, ó, com miçanga, eu achei muito lindo. Então, eu decidi trazer pro canal, ó, o Instagram é esse daqui, tá? Caso vocês queiram ir lá ver. Ó, olha como fica lindo na bolsa. Então, eu achei legal e decidi trazer pro canal. Ó, esse daqui já é um Instagram aqui no Brasil mesmo. É esse aqui, ó, tá? Eu achei interessante. Aí, achei esse também, ó. Olha, esse aqui eu achei muito bonito. É esse Instagram aqui, tá? Vai lá dar uma olhada, se você gostar, vai lá no Instagram dela. Ó, esse modelo. Tá? Opa. Esse modelo aqui. Então, eu vou, eu trouxe, eu fiz um, que eu fiz pra minha bolsa pequena. A minha bolsa não tá aqui agora, então, esse daqui eu fiz um bem, só pra fazer teste mesmo, que é com pérola 6 e pérola de coração. Esse daqui eu fiz pra minha bolsa, que ela é bem pequenininha, eu achei bem legal, mas eu vou ensinar a fazer um desse daqui, com a pérola maior, que eu tava comentando com uma amiga, e ela disse que ela acha que eu queria mais legal, pra chamar atenção mesmo, desse modelo aqui, com pérola grande. Então, eu vou estar utilizando, é, pérola número 10, perolada, tá? Essas pérolas aqui, ó, tá? Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Também quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, que estará na descrição do vídeo, tá? E, bora lá, então, começar a fazer o nosso bag strap, que, traduzindo, é cordinha pra bolsa, tá? Eu vou usar esse mosquetão, é, eu ia, eu não, não tenho uma, tipo, transparente, tudo mais, então, eu vou usar essa cor aqui, que é mais, mais neutro que eu tenho aqui. É, eu vou usar esse mosquetão, pérola número 10 e nylon 050, tá? E, então, bora lá, começar a fazer. Você vai pegar... Gente, vocês vão pegar um pedaço de nylon, acho que tem que ser... Não vou falar, tipo, um pedaço certinho, porque eu não... Eu fiz o meu na pequenininha, então, eu usei, acho que, 60 centímetros. Como esse aqui eu vou usar, ó, uma pérola maior, eu vou colocar aqui, ó, você vai juntar as duas pontas e vai colocar aqui, ó. Vai colocar pérola por pérola. Se vocês quiserem fazer igual o modelo lá que vocês viram já aí na foto, vocês podem fazer, vocês podem brincar, né, com esse modelo. Aí, ó... Aqui não tem erro. Eu tô querendo, eu tô sempre pesquisando pra trazer coisas que... Dê pra usar pouco material. Ou material que vocês têm aí que está parado, tá? Aí, ó... Aí, ó, como vai ficando, ó... Tá? Aqui, gente, eu usei... É... 49 pérolas. Mas, depende do tamanho da bolsa que vocês forem usar, eu indico que vocês dê uma... Pegue... Pegue a bolsa e mede, pra vocês saberem, mais ou menos, o tamanho. Tá? Aqui. Esse daqui também fica legal na mochila, eu acredito. Ó. Aqui você vai pôr pérola por pérola. Uma de cada vez, aqui não tem... Erro, tá? Ó. Quero convidar vocês a me seguir, tá? Nas redes sociais. Aqui. Tá, está tudo na descrição do vídeo. Aqui, gente, ó. Como vocês estão vendo, não tem o que errar. Aqui, ó. E aqui, ó. Nossa última. Ó. Como ficou. Aqui tá a nossa... Ó. Tá? Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Ó, eu cortei um pedaço do nailon, porque aí ficou muito grande. Ó, passo aqui. E vou dar... Dois nozinhos. Aqui, gente, eu não vou apertar muito. Porque se você apertar muito, isso aqui vai ficar enrugado e pode estourar. Como eu quero ele mais soltinho, então... Mas aqui você pode dar dois, três nozinhos. Você vai dar a quantidade de nó que você acha melhor, tá? Só não precisa apertar, puxar, porque senão ele vai ficar todo trouxo. Ó, como ficou. Ó, gente. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como pode ficar. Peguei a minha mochila. Pera aí. E, ó, eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, porque eu tô sem minha bolsa no momento. Então, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Como vai ficar. Tá? Ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui essa mochila. Ó, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Na bolsa, vocês vão colocar na frente. É que, ó, também dá pra usar na mochila. Ó. Fica bem diferente, ó. Aqui eu usei pequenininha, ó. Como ficou também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa bag strap, tá? Comente, compartilha, se inscreva no canal. Ative sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá? Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.